Olá pessoal, hoje dia internacional da mulher, parabéns a você Leleda e a todas as mulheres. É isso aí, dia das mulheres é todo dia meu filho. E outra coisa importantíssima é que as Fesser vai fazer uma movimentação aqui hoje com o dia internacional da mulher. Daqui a pouquinho aqui no Calçadão e nós estamos aqui conversando com a Leleda, as Fesser sempre fazendo um trabalho espetacular na nossa cidade, né Leleda? Com certeza, muito bacana mesmo, que seria das mulheres sem as Fesser. Então vamos comemorar o dia em alto estilo hoje. Com certeza. Parabéns para você, parabéns para todas as mulheres. Obrigada, tudo de bom também. Aí, é para você. Olá pessoal, Luciana Reis aqui no Calçadão, manhã do dia 8, Dia Internacional da Mulher. Olha que coisa linda aí, ó. Todo mundo aqui, né Luciana? É isso aí, nós já começamos 7 horas da manhã na academia, botando a mulherada toda para aquecer e daqui a pouquinho nós vamos fazer uma atividade aqui no Calçadão até as 8. É o dia mesmo, né, Internacional da Mulher, né? E é o combate ao câncer também. Então, isso que eu achei interessante, as Fesser estão fazendo essa movimentação aqui hoje, junto com você, Luciana Reis, para quem não conhece, da academia Luciana Reis, fazendo um trabalho espetacular com todas as mulheres que passaram por um momento difícil na vida, é isso? É isso aí. E despertando também, né, aquelas que não se cuidam, né, que não é... porque ontem eu até conversei com a Talita sobre a cura do câncer, que foi falada até esse mês, que eu até passei para minhas alunas, que o médico, doutor José Bento, falou sobre a cura do câncer, que existe uma pílula sobre a cura do câncer. Essa pílula é atividade física. Então, lógico que é um conjunto, né, atividade física, a prevenção, que as meninas das Fesser ficam, né, por conta dessa parte, a alimentação também. E o que é muito importante, que modifica muito a vida de muita gente, é a atividade física. Raquel, você também tem feito atividade física constante? Tem, tem mais de um ano que eu estou firme lá na academia da Tia Lu. Olha, um ano já de academia. Ô, Cida, chega aqui um pouquinho mais próximo aqui, Cida. A Cida Santos também malhando para valer. Bastante, adoro. Tudo de bom. Olha, e hoje o Dia Internacional da Mulher. Verdade. Parabéns. Parabéns. Olha, tem mais aqui. A Edna está aqui. A Edna chega aqui. Essa é a minha baratinha da academia. Essa é a minha barata da academia. É, não falta. Além de não faltar, tem muitos anos, né, que eu frequento a Academia da Lu. E eu recomendo a todas as mulheres, além de se cuidarem, é, largar um pouco a casa, né, e pensar em si, que é o mais importante, é a prevenção, é se cuidar realmente. E a gente, mulher, tem essa força, né, de se libertar, de cuidar da saúde, isso é muito importante. E lembrar de uma coisa muito importante também, nós homens estamos em casa para lavar um pouquinho da louça, passar um pano no chão, é ou não é? Tem que ser assim. Para lavar, o meu eu coloco para lavar. Aí, não tem, pode ser mestre disso, mestre daquilo, chega para cá, Luciano, um pouquinho, pode ser mestre do que for. Pode, lá em casa tem que lavar. Fora ele é mestre, lá em casa ele tem que lavar. Então, olha, eu sou mestre em lavar, passar, vem cá você agora. Greciano, Greciano, vocês podem juntar mais aqui, ó, a Greciano também, participando, Greciano. Isso, estou aqui hoje com a Lu, ela colocou no grupo, fiz questão de vir também, e eu já faço academia um ano e meio. E gostei, gostei muito do resultado, estou lá firme com ela, não pretendo parar tão cedo. É isso aí, parabéns para você e para todas as mulheres. Todas as mulheres, parabéns. E quietinha ali no canto, pensou que ia escapar, não vai não. Você? Edilene. A Edilene, Edilene está aqui, bom dia Edilene, parabéns. Eu só tenho um mês, eu sou a mais novinha do grupo. Me entrei em poder tirar a obesidade mesmo, né, porque eu tenho problema sério de coluna, então foi essa recomendação também médica. Olha, adeus os problemas de coluna, né, Luciana? Acabaram-se os problemas de coluna. Ah, com certeza, né, nosso corpo é uma máquina, né. E você fortalecendo, você trabalhando ele em conjunto, como a gente faz na academia, tende a diminuir isso tudo. Além, como a Edna está falando, estresse, porque a nossa carga diária é muito, né, a gente não tem só o nosso trabalho fora, a gente tem o nosso trabalho dentro de casa, a gente tem os filhos, tem o marido. Então, a atividade física é um conjunto, não é só o nosso bem estético, né, o nosso bem físico, mental. Então, é realmente um conjunto, é. Luciana, lembrando que a academia está para todos, viu, para homens, mulheres, crianças, pode a partir de que ano? A gente tem também para criança, né, a partir de 3 anos, com o Maitai, com o Nicão, a gente recomenda para crianças também. E tem a parte funcional de circuito, que também pode ser a partir de 7 anos, a gente já aceita na academia. Olha, e para você, a Luciana Reis aqui falando junto com essa turma aqui, hoje merece comemoração, é isso? Então, vamos lá, parabéns! Parabéns! Aí, é com você na Conexão TV. Pessoal, está aí, ó, todo mundo concentrado aqui já no calçadão, é o Dia Internacional da Mulher, eu já falei aqui com a Thalita, com a Luciana Reis, agora vou falar com a Thalita. É, as festas, é mais uma vez, trazendo para toda a nossa população esse momento de esperança, de confiança e de sabedoria, criando um momento especial em momentos difíceis de cada um de nós que passamos, né? Exatamente, Paulo, o objetivo das festas é criar parcerias, né? E hoje a gente convidou a Luciana Reis, né? Nossa amiga aqui, junto com a sua equipe, com essas meninas lindas. Toda a nossa equipe das festas também está aqui presente, exatamente para a gente falar do empoderamento feminino. No Dia Internacional da Mulher, é impossível não tocar nesse assunto. Em um país ainda que as mulheres são frequentemente violentadas, seja fisicamente, seja psicologicamente. Na oncologia não é diferente. Nesses nove anos que eu trabalho, eu tenho frequentemente assistido, junto com as minhas amigas, mulheres que muitas das vezes são abandonadas no início do seu tratamento pelos seus parceiros. Muitas delas já foram até violentadas. Então, por isso, a gente quer trazer para a população esse pedido de respeito e, principalmente, a gente convidou a Luciana Reis, que desenvolve um trabalho junto aí, as mulheres, de atividade física, que ontem a gente estava comentando que é a pílula da cura do câncer, porque atividade física é extremamente importante também para vincular. Que além da gente, né, lutar pelo respeito, pelos nossos direitos, a gente tem um compromisso muito grande com a nossa saúde. E a Luciana veio trazer isso para a gente. Olha, está aqui o dia apenas começando e tem gente aqui, olha, a Paula ali atrás, está aqui, ó, todo mundo, a Luzia, quem mais? A Luzia acabou de chegar aqui, já vamos falar com ela também. Todo mundo aqui de lenço também, numa ação solidária. Ou seja, perder o cabelo ainda é um tabu entre as mulheres, Thalida? É, nós vivemos, por isso que eu toquei no assunto do empoderamento, nós vivemos numa sociedade em que é taxado o padrão de beleza, né? O padrão de beleza, muitas das vezes, está vinculado, né? Mas eu fiquei bem assim, não fiquei? Ficou ótimo para você ver. Estou brincando, estou brincando. Mas assim, que o cabelo, que a sobrancelha, que o estilo de corpo. E na verdade, a beleza da mulher, ela vai muito além disso. Ela vai exatamente naquilo que a mulher representa, no amor que ela transmite, no papel que ela tem dentro da família e no papel que ela tem dentro da sociedade. Por isso que a gente quer mostrar isso. No tratamento do câncer, realmente é um desafio. Primeiro, uma das segundas coisas. A primeira coisa é o susto do diagnóstico, o medo da morte. A segunda coisa é o medo de perder o cabelo. Então, por quê? Porque o cabelo está relacionado, como eu disse, a sua autoestima, sobre essa referência que a sociedade tem. E aí, a gente tenta trazer isso para elas. Que mesmo sem cabelo, você colocando um lenço, você pendura igual eu pendurei aqui uma flor, você joga para o lado. E aí, quando elas colocam, elas nem querem colocar peruca. Elas falam, ah, não, acho que o lenço é mais bonito mesmo, tá, Lita? E é isso, e é isso que a gente quer mostrar para a sociedade. Como eu disse, primeiro, respeito. E segundo, que não existe padrão de beleza. O padrão de beleza está exatamente naquilo que nós representamos. Através da nossa personalidade, através do nosso amor e nosso papel. na sociedade e na família. Olha, eu achei espetacular e acho sempre espetacular qualquer tipo de ação com relação aos trabalhos que as FESER fazem. Daqui a pouquinho, eu vou conversar com a Luzia aqui. E nós vamos mostrar para você que, olha, o cabelo é o menos importante. O cabelo é só uma questão de... Um adereço, né? Como eu estou até aqui, olha, você vê. Você olha o lenço e elas falam mesmo. Você pode usar o lenço de um jeito, você pode amarrar de novo ele aqui em cima. Então, tem várias formas hoje de usar. A gente fala turbante, né? E fica bonito. E fica bonito. E as FESER, junto à sociedade, eles fazem várias campanhas. Nós temos vários lenços lá. Frequentemente recebemos doações. E é isso que a gente busca. A gente faz, muitas das vezes, curso de automaquiagem. E é muitas das vezes, no momento da doença, que a paciente busca sua autoestima. No momento que ela está mais fraca, que ela está passando por um momento complicado. Depois que ela passa, ela fala, ai, gente, agora eu estou até maquiando. Eu nem maquiava antes. Olha aí. É para você. Você não pode perder essa grande oportunidade de conhecer as FESER em São João, né? Como sendo? E por que não a Luciana Reis, que faz esse trabalho brilhante, junto com todo mundo. A Paula está aqui. Vamos falar com ela também? Olha. Continue aí. Fique ligado. Conexão TV. Gente, motivo de festa. Dia Internacional da Mulher, né? Então, vamos fazer barulho, né? Parabéns! Falando aqui no dia 8 de março de 2019, eu com a Luzia aqui das FESER, presidente da FESER, já falei com as meninas lá e agora com ela aqui nesse Dia Internacional da Mulher e hoje, especialmente, também falando sobre o câncer, né? O combate ao câncer de mama, de útero, de um modo geral, né, Luzia? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo, bom dia a todos que estão aí antenados com a TV Conexão. Bom dia, comunidade São Joãoense. Bom dia, meus companheiros que estão aqui presentes hoje. Realmente, Paulo. Eu acho que o dia 8, né, é um dia para você fazer uma reflexão, né, do nosso papel, do papel da mulher dentro da família, dentro da sociedade, dentro da comunidade e dentro do terceiro setor também, né, e nós temos aí várias ONGs, várias entidades não governamentais, entidades filantrópicas, que são movimentadas por um batalhão de mulheres, né? Então, eu tenho a impressão, eu tenho, assim, quase certeza de que a grande força, né, dessas ONGs, dessas entidades filantrópicas, está realmente no trabalho da mulher, né? Hoje, Luzia, especialmente todo mundo de lenço, eu também aderi ao lenço. É um adereço aí que as mulheres podem utilizar, porque, como eu disse, segundo o maior medo é o cabelo cair, a gente percebe isso. É, o Paulo, além desse papel, né, da gente mobilizar, conscientizar, cumprimentar as mulheres pelo dia de hoje, a gente está aqui também de lenço, né, o meu visual hoje está bem diferente, é, para mostrar à mulher, né, que mesmo naquele momento mais difícil, onde ela atravessa um câncer, ou seja, em qual lugar foi, ela tem que fazer uma quimioterapia, às vezes, no cabelo cair, nem sempre, né? Então, Luzia, é um trabalho feito pela Suessa, eu não me canso de falar, é sempre muito bom estar do lado de vocês, é, sempre que precisar, sete horas da manhã, à noite, estaremos juntos, o câncer ainda é um problema muito sério na nossa sociedade, uma boa parte dessa população sofre de câncer e a Suessa é fazendo esse trabalho lindo, maravilhoso, junto da nossa sociedade, né, dando assistência e hoje, no dia 8 de março de 2019, fazendo um alerta contra o câncer também, seja ele de qual tipo. Eu quero agradecer, assim, na sua presença, ao Roninho, pela participação sempre da TV Conexão conosco, é um, realmente, é um grande amigo, é um grande parceiro, né, a mídia é importante, porque nós precisamos dela para divulgar o nosso trabalho, né, e conclamar a comunidade a nos ajudar, a dar continuidade ao trabalho das festas. Então, eu agradeço, assim, na TV, né, a presença de vocês, né, e falar, né, Paulo, da importância do trabalho das festas. Nós temos, passamos por dificuldades financeiras, porque nós temos ajudas governamentais, mas elas não suprem as nossas necessidades. Então, é o nosso trabalho voluntário, atualmente estamos com um bazar, ali ao lado do Poço Detone, com roupas seminovas, roupas novas, alguns objetos pessoais que foram doados. Aqui no centro? No centro, ao lado do Poço Detone, sabe, um bazar que vai funcionar o mês de março todo, então você que, né, às vezes quer fazer uma doação de roupas, ou quer comprar uma roupa, nos prestigie, né, nos dê um apoio, né, são peças baratas, a partir de um real, a peça mais cara é 30 reais, o nosso bazar realmente é para ajudar, mas o pouquinho de cada um, a ajuda de cada um é muito... Lembrando que eu estive lá, são roupas e produtos em perfeito estado. Exatamente, nós temos peças novas com etiqueta e temos peças também seminovas, que foram doadas, né, por pessoas que, às vezes, não as usam mais e que ainda servem muito, são peças, realmente, como você disse, impecáveis. Então, eu, assim, eu tenho muito que agradecer à comunidade São João, eu tenho muito que agradecer à TV Conexão, aos meus funcionários, né, as minhas voluntárias, que eu não posso deixar de agradecer, porque eu sozinha não sou nada, né, a gente... Sozinha não somos ninguém. Nada, é uma equipe. E deixar aqui, para a gente finalizar nessa entrevista, o meu abraço especial para todas as mulheres, né, e vou, assim, abraçá-la em nome da minha mãe, né, porque é uma referência para mim de mulher, é uma mulher forte, guerreira, como já vai fazer 85 anos e todos os dias acordam, tem as suas lutas diárias, mas ela não desiste, está sempre de pé, nos dando força, nos dando exemplo. Então, eu quero, através da minha mãe, abraçar todas as mulheres são joanenses, deixar o meu carinho, o meu especial amor para vocês, né, parabéns pelo dia, vivam esse dia com muita alegria, junto às suas famílias, junto ao seu ambiente de trabalho. Luzia, parabéns mais uma vez, felicidade sempre, continuamos aí, né, e lembrando a você que passa por esse momento difícil aí, que tudo é possível, é levar com fé, é levar com a certeza de que podemos vencer, é só uma etapa, como a Luzia falou, é uma etapa que você vai vencer, é um momento frágil que você passa, mas é um momento de aprendizagem, um momento de cultura, de autoconhecimento e de subir no pódio daqui a pouquinho. E ser vencedora, né, é um processo, pelo menos os relatos das mulheres que passam pelo câncer e dos homens também, né, é um processo de construção, né, a pessoa se descobre e ela redescobre outros valores da vida, né, eu acho que é uma descoberta, assim, fantástica, né, você começa a enxergar a vida até com outros olhos, né, valorizando cada segundo, cada momento que você tem de saúde, né, porque a saúde realmente, né, Paula, a gente fala isso, é meio clichê, mas é o bem mais precioso que nós temos, né, porque perdê-la... Não adianta ter dinheiro e não ter saúde. Não há dinheiro, não há hospitais, não há países aí do primeiro mundo avançadíssimos em termos de medicina que resolvam o problema de saúde, às vezes mais grave, então realmente é o nosso bem. Então fica aí meu abraço, nosso recado, estamos de lenço para representar você, mulher. Olha aí, tá aí o meu abraço. Então, nós estamos os dois aqui de lenço, para mostrar você, mulher, que é uma fase, uma etapa, né? E vai ficar bonita do mesmo jeito. E vai voltar, a beleza volta, né, a beleza vem de dentro, né, mais do que externo. É lógico que o cabelo, ele é um elemento muito significativo na vida da mulher, né, você já viu o sofrimento de uma mulher para cortar cabelo quando ela vai no salão? Mas é, mas eu continuo dizendo que é o menos importante, a grande importância nós devemos dar pela luta, pela batalha, é a que está aqui dentro, ó, é a força da mulher que está aqui dentro do coração dela. É isso aí, Luzia. Obrigado, Paulo, por ter levantado cedo, por ter estado conosco aqui nessa manhã, comemorando junto o Dia Internacional da Mulher. Um abraço para a sua mulher e para a sua filha, né? Você tem duas mulheres, né? Duas. Duas mulheres, quer dizer, tem mais mulheres que tem a sua mãe, mas eu falo, no momento são duas mulheres, assim, que lidam com você diretamente. É, mamãe Zilda. Zilda, a Ávila, a Rosana, a Arícia e tantas outras mulheres que estão aqui nos fazendo passar momentos felizes, né? É isso aí, é isso aí. Se a gente fizer uma retrospectiva, né, mulheres que são exemplos, eu posso aqui aproveitando o seu espaço, que eu acho sempre importante falar, é a Dona Lúcia Cavaleiro, né, a nossa fundadora, já não está mais conosco, a Gracinha Tosato. Gracinha. Gracinha Pereira, Eliane Ábido, vamos tentar lembrar, Dona Dirce, Dona Isa, Dona Terezinha Cortes. São tantos nomes. São tantos nomes. São tantos nomes de mulheres que passaram pelas festas, estou falando ex-presidentes, né? Eu poderia até me esquecer, Deusnice, Deusnice, lembra do doutor Márcio, porque eu estou tentando visualizar o nosso quadro. Além das abelhinhas. Irene Chaves. Irene Chaves também, que foram presidentes das festas, que tiveram o seu tempo de dedicar as festas, e sem contar as minhas abelhinhas, né, que estão conosco aí, tem abelhinhas lá que estão desde a fundação das festas. Então, é um tesouro que nós temos, né, as nossas voluntárias e os nossos voluntários também. Os homens também podem aderir, tá? Estamos juntos aí, ó. Vamos lá, Conexão TV. A TV é conectada em você. Hoje, dia 8 de março, dia Internacional da Mulher, um presente para todos nós. Vamos lá. Um abraço a todos. Muito obrigada por estar sempre presente na vida das festas. Vamos lá, é Conexão TV. 8 de março de 2019, Dia Internacional da Mulher. Já falamos anteriormente, a Thalita, a Luzia, todas as funcionárias, as abelhinhas, né, e toda, junto com a Luciana Reis também, fazendo um trabalho aí. Thalita, foi bom o movimento? Vai ficar aqui o dia todo? Como que é? Provavelmente ficaremos à parte da manhã. E o melhor é a energia que essas mulheres transmitem, né? Nós tivemos aqui um pouquinho da prática da atividade física com a Luciana Reis. E agora, nesse momento, nós estamos entregando um biscoitinho, um biscoitinho da sorte. Junto um panfleto falando sobre a prevenção do câncer e abraçando as mulheres que estão passando pelo calçadão. Vou pegar aqui um biscoitinho da sorte também. Olha o que está sendo entregue. Pode abrir aí para mim, Thalita? Vamos aproveitando aqui. É as festas entregando. Pense rosa, junto... Contra o câncer de mama. Olha aí, é o biscoitinho. Pode abrir que eu vou acabar provando esse biscoitinho também, porque a essa hora da manhã, um cafezinho vai bem, né, Thalita? Exatamente, né? O cafezinho feito pela mulher, o cafezinho feito pelo homem, ou seja, todos contribuindo, não é mesmo? Vale a pena. Bom dia para todos e para todas. Feliz Dia Internacional da Mulher. Gente, um beijo no coração de vocês, um beijo na autoestima de vocês, e vamos nos empoderar, vamos ser lindas, felizes, como nós somos. Aê, é para você. Também aqui no calçadão comigo, o do Eduardo Ailp, Dia Internacional da Mulher, um dia especial, e hoje mais especial ainda com a ação da ASFERCE aqui no calçadão, também falando sobre o câncer, né, a proteção, a prevenção e os cuidados com o câncer. Fala um pouquinho aí para a gente, o que você acha dessa ação, Odor? Bom dia a todos. Mais uma vez, a ASFERCE fazendo um trabalho diferenciado, importantíssimo, já que o câncer é uma das doenças que mais aflige as pessoas. Até pouco tempo atrás, falar na palavra câncer era um tabu, né, é uma doença realmente terrível, né, que após o diagnóstico, né, a chance, às vezes, dependendo da época do diagnóstico, pode ser fatal. Então, ainda mais hoje, nesse dia tão especial, né, na verdade as mulheres são especiais todos os dias. Mas hoje, é claro, é um dia especial, já que é considerado o dia internacional. E a ASFERCE vem fazer esse trabalho, né, para reforçar a importância, inclusive, da prevenção, né, contra essa doença. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais chance tem de cura e tratamento. E lembrando também que, além do dia internacional, daqui a uns dias, não sei se você sabe, nós temos o Dia Nacional da Mulher. Exatamente. Que é em homenagem a uma Leopoldinense, que, inclusive, trabalhou na área de enfermagem. E é sempre bom a gente estar lembrando dessa figura importantíssima, que é a mulher brasileira, que ainda, infelizmente, é muito discriminada, muito violentada, né, nós temos índices alarmantes, assustadores no mundo, no Brasil, inclusive em São João, né, que também não foge a regra. Não foge. É, mas nós temos que dar um basta nisso, nós temos que acabar com isso. E iniciativas como essa, da Asfécia, de estar mostrando ao público são joanense a importância da prevenção, é importante e faz valorizar cada vez mais essa figura tão importante que é a mulher. Agora, você falou aí na questão da violência, é claro que nós temos que combater essa violência a todo custo, mas é importantíssimo que todos os homens tenham consciência disso, né? Não, com certeza, porque, de modo geral, a violência é do homem, né, que tem uma força física maior, é porque a agressão, às vezes, não é nem física, às vezes é verbal, psicológica, né, quer dizer, e o homem precisa tomar consciência de que a mulher é uma companheira, né, e como tal ele deve respeitar, afinal é ela, né, que gere os nossos filhos, né, e que tem aí uma jornada, às vezes dupla, tripla de trabalho, então ela merece todo o carinho e respeito. A Luciana Reis estava aqui no calçadão, trazendo a ginástica, o exercício físico, junto das mulheres com câncer também e junto também com o pessoal da sua academia. E nós, homens, também podemos dar esse espaço para as nossas mulheres e a gente não custa nada lavar uma louça lá, passar um pano, passar uma vassoura na casa, né, Du? Não, com certeza, hoje em dia é inadmissível, né, que o homem não tenha participação, de fato, junto com a mulher dentro de casa. Hoje eu acredito, com essa nova geração, eu acredito que isso esteja mudando, mesmo porque as mulheres estão ficando mais conscientes do seu papel, tanto na sociedade como em casa. Com certeza haverá uma mudança, então você jovem aí já vai prestando atenção, né, isso não é serviço de mulher, não, é serviço para todos nós, né, Du? Não, com certeza, hoje em dia não tem como, ainda mais a questão financeira, né? Exatamente. Hoje ninguém tem o privilégio de ter uma empregada, não é qualquer um. Não é qualquer um. E daqui a pouco tem um evento aqui da escola, da sua instituição educacional, né? Isso, o Colégio Apoio, daqui a pouco, por volta de 11 horas, também vai prestar uma homenagem à mulher, falando da mulher, do papel dela na arte. Então eu convido a todos que estão nos assistindo para participar e presenciar esse evento promovido pelo Colégio Apoio. Aqui no Calçadão, hoje, dia 8 de março, a partir das 11 horas? Das 11 horas, estão todos convidados. Aí é para você na Conexão TV. A Conexão TV. A Conexão TV. Olha, pessoal, estou com a Vera Lúcia Antunes aqui. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher hoje. Obrigada. A César está fazendo um movimento aqui a favor da prevenção do câncer, né? E você foi uma pessoa que teve essa batalha vencida, né? É, eu tive essa batalha vencida graças às fés, porque foi descoberto há tempo. Então não precisei de fazer quimioterapia, não precisei de fazer nada. Só tirei o útero e tirei tudo. E está perfeitamente bem hoje. E estou perfeitamente bem. Graças a Deus. Então, qual o conselho que você dá para as mulheres hoje? Para elas se prevenir e que muitas mulheres, muitas mesmo, inclusive perto da minha casa, tem vergonha de fazer o exame. Ou então muitas vezes faz igual eu fiz. Ah, não preciso. Estou sentindo nada. E de repente eu não estava sentindo nada. E era um câncer. Ainda bem que foi descoberto há tempo, graças às fés, e foi retirado há tempo. E hoje eu estou curando. Parabéns para você. Feliz Dia Internacional da Mulher. Para você e para todas as mulheres. Para todas as mulheres do Brasil. Parabéns, viu? Obrigada. Aí, é para você na Conexão TV. Olá pessoal, estou aqui na Drogaria Drogão Genérica, chamar com a Tatiane. Em nome dela, eu quero parabenizar todas as mulheres da Drogaria Drogão Genérica, chamar. E também a todas as mulheres do mundo. Parabéns pelo Dia da Mulher hoje, né? Com certeza. Para todas as mulheres guerreiras e que lutam todo dia com força e fé. Nós temos que ajudar aí também. Para você. E o Isaac está aqui também. Chega aqui, Isaac. Chega aqui, vem cá. Vamos falar com o Isaac aqui direto da Drogaria Drogão Genérica, chamar o Isaac, que é. O Jânio não está aqui hoje, mas o Isaac está. Ô Isaac, está lavando muito prato, passando pano na casa. Como é que está aí? Com certeza. O homem tem que ajudar a mulher. Com certeza. É nosso papel também, né? Com certeza. Parabéns para todas as mulheres. Parabéns para todas as mulheres aí. Todas as mulheres merecem tudo de bom. Parabéns. Olha, é aí, com você, Conexão TV. Olha, pessoal, a dona Iorque aqui comigo, depois de um carnaval, né? Hoje se comemorando o Dia Internacional da Mulher. Dona Iorque, parabéns para a senhora. Obrigada. É um prazer muito grande estar falando com você aqui. Principalmente porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. Eu acho que a mulher merece isso. Mas não é só isso, não. É muito mais. Todos os dias é o Dia da Mulher. Todos os dias, não. Eu considero isso. Porque a minha vida é todos os dias. Então, o Dia Internacional da Mulher é hoje. Mas todos os dias deve ser comemorada e homenageada por todos. Porque ela merece. Eu sou mulher. Eu tenho consciência disso, da minha vida, do meu trabalho. Então, eu acho que está muito certo. Eu agradeço a sua presença aqui. Dona Iorque, agora, um recado aí para os homens. Tem que ajudar as mulheres, né? Claro. Antigamente, a mulher era a rainha do lar. Só ficava em casa. Mas hoje, a mulher já ultrapassou. Ela faz o que os homens fazem e muito mais do que isso. E muitos homens já reconheceram isso. Que, sem a mulher, não tem condição de viver. Olha, eu sou prova viva disso, viu? Nós não vivemos sem as mulheres. Pessoas como a senhora fazem a diferença. E parabéns, mais uma vez, para a senhora e para todas as mulheres. Um grande abraço. Obrigada pela presença sua aqui. E pelo seu trabalho de fazer esse dia um dia importante para as mulheres. Elas, com certeza, elas vão se sentir muito felizes com isso. E que repercuta aí para o ano inteiro, como a Dona Iorque diz. Todos os dias. Todos os dias é dia da mulher. Olha, é para você. É na Conexão TV. Estou aqui na Escola Estadual Dona Judite Mendonça. Essa grande escola na nossa cidade. Eu estou aqui com a professora Alessandra e a Ana Cristina, junto com os alunos. Aqui você é a? Lívia. A Lívia. Aqui é o? Luiz Cláudio. Luiz Cláudio. Mais atrás aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu pego aqui a? Fernanda. A Fernanda e? Evelyn. A Evelyn. Vocês sabiam que hoje é o Dia Internacional da Mulher? Como o Outubro Rosa. Também. Todo mundo comemorando também a CESA e fazendo um trabalho no Dia Internacional da Mulher, lá no Calçadão também. A prevenção contra o câncer. Professora, parabéns. Muito obrigada. Hoje é o nosso dia, assim como todos os dias. Todos os dias. Nós, mulheres, professoras, que somos guerreiras, que nós somos. E olha, lembrando que daqui vão sair futuros... Futuros profissionais, lindas mulheres. Isso, olha aí, tudo muito bonito. E você, parabéns também a você. Obrigada, obrigada pela homenagem. Parabéns a todas as mulheres, guerreiras, batalhadoras, trabalhadoras. Que cuidam das suas casas, dos seus lares, na educação dos seus filhos. Parabéns. Olha, é isso aí, olha. Pessoal, vocês gostaram? Dia Internacional da Mulher? O que você tem a dizer? Parabéns? Parabéns para todas as mulheres. É isso aí, cara. Agora, gostaram? Vamos fazer barulho? Oba! É o Dia Internacional da Mulher, que deve ser comemorado durante os 365 dias. Daí para frente. É com você, é na Conexão TV. Feliz Dia Internacional da Mulher. Ae, é para você, na Conexão TV, o Dia Internacional da Mulher, aqui na Escola Estadual Dona Judite Mendonça. Um abração para você. Feliz Dia Internacional da Mulher. Ae, olha, é para você, Feliz Dia Internacional da Mulher. Estou aqui com a professora Sara, está aqui comigo e todos os alunos aqui, hoje, para você. Feliz Dia Internacional da Mulher. Ae, mais uma, isso, parabéns. Olha, estou aqui com a Adriana, secretária aqui da Escola Estadual Dona Judite Mendonça. Quero parabenizar a todas as mulheres, seu nome, a diretora aqui, a Luziana, a todos. Feliz Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada pelo carinho. Então, manda um recado aí para todas as mulheres. Ai, que hoje é um dia muito especial para todas nós. e vamos comemorar esse grande dia, que, na verdade, são todos os dias. Nós, mulheres, somos guerreiras, batalhadoras, temos aí dupla jornada, temos a casa, o trabalho. E que a gente consiga ser feliz dentro de toda essa pesada rotina. É isso aí, para você, Feliz Dia Internacional da Mulher. Estamos aqui com a Ana Paula, Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2019, as festas, fazendo aí um trabalho junto, as mulheres, parabenizando e também lembrando do câncer, né? A prevenção contra o câncer. Fala para a gente aí um pouquinho, Ana Paula, do que você tem vivido nesses momentos aqui agora. Bom dia, Paulo, né? Obrigada por você sempre ser um parceiro da ASFESER. Bom dia aos telespectadores da TV Conexão, sempre ligados aí em todas as informações da cidade. Hoje é um dia muito especial. Na verdade, nós, mulheres, e todas as mulheres da nossa comunidade, do nosso Brasil, enfim. Todo dia é dia da mulher. Todo dia a mulher tem atitudes que a enobrecem cada vez mais. Cada dia mais a mulher, ela é mais forte, ela é mais independente, ela é mais guerreira. Então, a gente, como a ASFESER, como uma instituição que está nessa luta para realmente prevenir e combater o câncer, não só o câncer de mama, mas diversos tipos de câncer, hoje é um dia que a gente está aqui no calçadão, a gente está fazendo uma manifestação para salientar, né? A gente está panfletando, são os cuidados especiais que a mulher deve ter para se prevenir, para se cuidar, para se tratar contra qualquer tipo de câncer, contra qualquer tipo de doença. E, acima de tudo, a gente está aqui levando o nosso abraço carinhoso, levando o nosso aconchego para todas as mulheres da nossa cidade, representar através da ASFESER e lembrar a importância que todas as mulheres têm na nossa comunidade, na nossa sociedade, e cada vez mais, como eu disse no início, com força, com garra, com determinação, com coragem. Eu acho que, hoje em dia, as mulheres não são mais submissas, assim como os homens, né? Todos nós somos independentes, todos nós precisamos um do outro, apesar da nossa liberdade, pela nossa expressão. Mas vamos, junto com a ASFESER, vamos aconchegar a esse carinho que a gente está tentando trazer, que a gente está levando hoje aqui para a cidade, através do nosso abraço. Olha aí, Ana Paula, o câncer, o que é o câncer de mama? É o folheto que está sendo distribuído, diagnóstico precoce, a importância do diagnóstico precoce, sinais de alerta, né? É só salientar que a gente está realmente panfletando, dando uma ênfase maior em relação ao câncer de mama, porque o câncer de mama ainda é um dos câncer que ainda mais mata, é um câncer que ainda tem mais casos, não só na nossa cidade, mas mundialmente falando. Então, por isso, essas orientações importantes e porque nós estamos às FESER, está de portas abertas, a gente faz um trabalho importante, nós temos nosso mamógrafo, nós temos toda a prevenção para você estar cuidando em relação ao câncer de mama. Olha, e aí, então, é por isso que eu digo, é importante o diagnóstico precoce. Então, nesse momento, fica aí o alerta, cuide de você. Feliz Dia Internacional da Mulher para todos vocês. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Beijo, gente. Vamos lá, Conexão TV. Olha, com a Alana e com a Adriana aqui, parabéns para você pelo dia, para vocês, né? Para todas as mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Obrigada. E para todas as mulheres, eu desejo um bom dia, né? Parabéns, né? Porque hoje em dia são tudo guerreiras. E parabéns para a Suécia também fazendo esse trabalho belíssimo de prevenção para no dia de hoje. É verdade, tem que fazer sempre. Eu estou aqui com a Ana Cláudia, né? Parei a Ana Cláudia, a Ana Cláudia estava descendo o calçadão para dar um abraço nela. Olha aí, é o Dia Internacional da Mulher para você. Todo mundo recebendo um abraço aqui. Eu também, eu não sou mulher, mas também espero receber o meu ou dar o meu na hora que chegar em casa, né? A Ana Cláudia vai receber também um folheto que fala sobre a prevenção do câncer de mama. E um mimo que as festas estão dando hoje, um biscoitinho. Muito obrigada. E está gostoso, viu? Parabéns para você. Muito obrigada. Parabéns para todas as mulheres. É isso aí, é Conexão TV. E comigo, Geraldinho? Olha, Paulo, parabéns a todas as mulheres, essas mulheres guerreiras aí. Se não fossem elas, coitadas de nós, homens. Nem teríamos nascido, né? Então, feliz, feliz Dia Internacional da Mulher. Que sejam todos os dias, né? Que sejam todos os dias, com certeza. Um abração, parabéns aí para esse movimento das festas aí. Um grande abraço a todos. Obrigado. Olha aí, pessoal, diretamente aqui do Calçadão, terminando esse momento aqui, junto das festas. Dia Internacional da Mulher, parabéns a todas vocês. Um dia especial, hoje, dia 8 de março de 2019. São João Nevolmuceno, Minas Gerais, Conexão TV.